Meu coração, sem direção, voando só por voar Sem saber aonde chegar, sonhando em te encontrar E as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Dentro do meu coração Hoje eu sei Ah, eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais, ah, eu fui mais além Do tempo do vendaval Nos desejos, num beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas dão um sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração 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 Coração